Pronto, legal, então estamos ao vivo agora também no Instagram, Instagram né, como dizem alguns, amém gente, então temos aí o Carlão, irmão Carlos Munhoz, irmã Miriam Albano, Regina Amaral, bom dia, gente, só aqui com a gente aqui, quem mais, a Sônia Coloquiana, a Maria Hélia dos Santos, a Maria Hélia se não me engano foi minha aluna lá no Abraco, lá no Brás né, lá na igreja coreana, enfim, glória a Deus, Vera Lúcia também, bom dia, bom dia gente, vamos chegando aí, pessoal, é o seguinte, talvez alguns irmãos estejam querendo saber né, o que é que nós vamos falar, então hoje né, porque semana, nas últimas três semanas a gente falou sobre a questão dos propósitos de Deus para a nossa vida e nós não esgotamos o assunto tá gente, nós ainda vamos voltar para esse assunto, não hoje, hoje a gente vai falar sobre um outro assunto, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa falar sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, mas para ir mudando o assunto um pouco né, variando, a gente vai hoje, a gente vai hoje falar, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão da saúde emocional né, que é algo que eu sei que também tem sido um desafio para nós né, nesse tempo também né, de isolamento, nesse tempo de quarentena e não só né gente, não só nesse tempo né, esse assunto de saúde emocional é um assunto sempre muito atual né, então a gente quer voltar a falar com vocês sobre isso nessa manhã, quem sabe ao longo dessa semana aqui tá, porque a gente falou já várias coisas né, quando a gente começou a falar sobre saúde emocional, eu estava até anotando aqui para não esquecer né, os temas que a gente já abordou aqui, então a gente falou por exemplo sobre ansiedade né, não foi uma uma live só não, foram algumas né, foram as três no mínimo, a gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre medo tá, a gente falou sobre depressão, foi uma série muito boa, a gente viu que o pessoal assistiu muito né, teve uma boa assim, é uma boa, como é que a gente fala, um bom número de visualizações né, essa série sobre depressão, aí depois nós falamos sobre ressentimento tá, então todos esses temas sobre saúde emocional né, ansiedade, medo, depressão, ressentimento né, ligado a questão do perdão, necessidade do perdão, falamos sobre alegria, lembra, a gente ficou uma semana inteira falando só sobre alegria né, ficou todo mundo alegre né, porque alegria faz parte né, da questão da saúde emocional, e hoje gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão do estresse né, ou estresse, tem gente que fala estresse, tem gente que fala estresse né, tá estressado gente, vocês estão estressados? Eu ia te fazer super, é, tá estressado Ronaldo? Ronaldo pra ficar estressado é... É fácil, depende, às vezes eu fico, mas é, então gente, então é, nós vamos falar hoje aqui, não sei se vai dar pra esgotar hoje né, se não der a gente volta amanhã, mas eu gostaria de voltar né, a esse tema tá, eu vou pedir pra Simone ler um texto aqui pra gente, no livro do Salmo, Salmo 62, versículos 1 e 2, vamos começar sempre com o texto bíblico, é, Salmo 62, versículos 1 e 2, pode ler pra gente, 62, 1 e 2, isso, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Amém. Então, é isso né gente, tá aqui, é, pra gente não ficar estressado, ó, já tá aqui o, a dica né, somente em Deus, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação né, então gente, veja, é, eu tô aqui, eu tô me baseando aqui nesse livrinho, tá, o Poder da Esperança, que a gente já tinha falado né, várias vezes, várias coisas que nós falamos, nós nos baseamos aqui, e, e aqui, os irmãos devem se lembrar né, eu falei, é que, é que a audiência é rotativa, às vezes tem pessoas novas, é, a gente falou, ele, ele coloca aqui né, esse, esse livro coloca de uma maneira interessante a questão né, ele diz aqui, que o, a ansiedade, é, o problema da ansiedade, é excesso de futuro né, a depressão, é excesso de passado, e o estresse, é excesso de presente, eu achei interessante isso aqui né, por que que as pessoas ficam ansiosas? ansiosas, por que ficam preocupadas com o futuro, tanto que a gente falou aquele texto lá que Jesus disse né, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, por que a gente fica preocupado com o futuro né, ai, vou ter dinheiro pra comida, pra, pra comprar né, roupas, comida, pra manter a minha família, sempre pensando no futuro né, então ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, são problemas mal resolvidos do passado, traumas, enfim, que terminam afetando né, a nossa vida com a questão da depressão, e o estresse, que é o que a gente vai falar hoje, é excesso de presente né, o excesso de presente, as, as pressões do, do presente, nos deixam estressados né gente, e, e a gente tá vivendo um tempo assim né, eu achei esse texto, esse, esse tema melhor dizendo, interessante pra gente voltar pra essa questão de saúde emocional, a gente não tinha falado sobre estresse na, na época que a gente tava falando sobre saúde emocional, então eu achei interessante a gente voltar pra esse tema, porque ele, ele tá muito presente né, ele, ele já era presente antes da, dessa crise né, dessa crise de saúde, dessa crise econômica né, ele já, já era um, 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 um tema bem interessante, agora então ele se reveste de maior importância ainda né, então veja, é, é, esse, esse, esse livro aqui, ele diz né, que a questão do estresse, é um problema cada vez mais comum né, infelizmente, é um problema cada vez mais comum na vida de milhões de pessoas, milhões de pessoas, em todo mundo né, infelizmente né, o estresse ele faz parte da nossa vida diária, quem já não ficou estressado gente, né, na verdade tem pessoas que andam estressados né, andam o tempo inteiro estressados, não é verdade? Então, é, infelizmente o estresse faz parte da nossa vida diária, então quais são algumas das causas, o que que causa o estresse na vida da gente? A pressão né, a pressão é, do tempo por exemplo, a gente tá pressionado pra cumprir alguma tarefa né, dentro de algum tempo né, eu me lembro, eu não sei se eu falei aqui em alguma live anterior, é, que quando eu tava terminando a faculdade que eu fiz há uns quatro, cinco anos atrás, acho que eu falei isso aqui né, que eu tava numa pressão muito grande pra entregar lá uns relatórios de estágio né, e foi uma pressão tão grande gente, que começou até a sair problema na minha pele, né, acho que eu falei isso né, então é, e eu fui na, né, na dermatologista e ela falou mesmo né, que a, que a, esse estresse né, ele, ele, ele pode né, causar problemas né, vários problemas de pele são causados por, por fatores emocionais né, então a pressão do tempo né, você tem um prazo pra cumprir no trabalho, enfim né, as próprias pressões do trabalho né, pressões que surgem como, com problemas de relacionamentos né, problemas de relacionamento também causa muito estresse, eu já passei né, é, as pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma pessoa calma, tranquila, sossegada, mas eu já passei muito problema de estresse né, na minha vida por causa de problemas de relacionamento com pessoas né, é, problemas financeiros né, a pessoa tá sem dinheiro né, tá, ficou desempregado, enfim tá, tá sem dinheiro, insegurança né, a gente vive numa insegurança, por exemplo, hoje a gente tá vivendo uma fase de incerteza né, de insegurança, o que que vai ser depois dessa, dessa pandemia né, é, e até uma outra coisa que ele fala aqui, que causa, e causa mesmo estresse, ruído né, ele fala aqui, achei interessante isso aqui né, muito barulho né, muito barulho né, por exemplo, pessoas que moram, eu já morei, nós moramos uma vez num apartamento aqui no, aqui no Ipiranga mesmo, ali na rua do Manifesto né, que, que era um lugar de muito movimento, de carro, de ônibus, e era muito barulho né, às vezes até a noite, e isso realmente estressa a gente né, agora não, graças a Deus a gente mora aqui na Vila Movimento, é um bairro sossegado, tranquilo né, bem arborizado né, não tem tanto movimento, condomínio que a gente mora também é bem tranquilo, então isso ajuda, ajuda viu, na questão do, da saúde emocional, são detalhes pequenos, mas que fazem diferença né, agora veja só, essas são as causas né, quais as consequências, as consequências do, do estresse na vida da pessoa, então, é, o, as consequências são as as consequências, né, atingem o organismo né, atingem a mente e as emoções, então, quer dizer, atingem tanto a parte física né, o organismo, nosso físico, e isso termina afetando né, a nossa mente e as nossas emoções tá, então, eu creio né irmãos, que, que o Senhor, Deus, ele quer que a gente tenha uma vida equilibrada né, tanto que a palavra de Deus vai trazer vários ensinamentos pra, pra nós termos uma vida equilibrada né, leia o livro de provérbios, ó, uma dica que eu vou dar pra vocês, hoje é dia 1º de junho né, leia um, um provérbio, um capítulo de provérbio por dia nesse mês, tá, leia o, hoje é dia 1º, leia o capítulo 1, hoje, aí amanhã é dia 2, leia o capítulo 2, porque provérbios tem 31 capítulos né, esse mês acho que tem 30 dias, mas aí no último dia você lê 2 provérbios, mas você vai lendo, dia 1, provérbio 1, dia 2, capítulo 2 de provérbio, dia 3, capítulo 3 de provérbios, ainda assim, provérbios é um livro que, é, ensina a gente a ter equilíbrio gente, né, a pessoa, por exemplo, quando tá doente, ela vai no médico e toma remédio, né, pro físico, a pessoa que tá passando por problemas emocionais, ela precisa buscar o remédio emocional, que é o desenvolvimento do relacionamento com Deus e com a palavra, não tem segredo, né, então é isso. É, como se você pode fazer isso, a Simone tá sugerindo uma coisa aqui interessante, é, você pode fazer isso como se você estivesse tomando um remédio, né, vamos dizer que você não tem que tomar um comprimido todo dia de manhã, vamos supor, pra algum outro problema de saúde que você tem, então, leia o texto bíblico, faça esse exercício espiritual de ler um capítulo de provérbios por dia durante o mês de junho, né, como se fosse um comprimido, entre aspas, espiritual que você tivesse que tomar, né, como se fosse uma medicação, um remédio pra te trazer equilíbrio, né, então, gente, é, é importante, tá, isso daí, tá, então, não sei nem porque que a gente entrou nesse assunto tem hora que eu me perco, mas vamos voltar aqui pras consequências, consequências do estresse, né, então atinge o organismo, né, que é a parte física, e atinge a mente e as emoções, né, Ah, assim, eu tava falando que, é, até o Senhor Jesus disse, né, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, eu creio que Deus quer, o Senhor quer, que nós tenhamos uma vida equilibrada, né, inclusive emocionalmente falando, tanto que eu tenho falado pra vocês, né, que de uns anos pra cá eu comecei a perceber o quanto a Bíblia tem a nos ensinar na questão da saúde emocional, é impressionante o que a Bíblia tem a nos ensinar nessa parte, por quê? Porque Deus quer que nós sejamos pessoas emocionalmente equilibradas, né? E a questão é a seguinte, né, eu tava pensando aqui, uma pessoa que mora num lugar mais estirado, né, no interior, é, relativamente, tá, ela tem uma vida mais, porque, né, mais silencioso, né, o andamento é mais, é devagar, as pessoas são mais tranquilas, né, não fazem as coisas com muita agitação, muita pressa, geralmente pessoas de interior são mais tranquilas, por causa do ambiente, ele conta muito, tá, o lugar, então, nós que vivemos na capital, cidade grande, a gente tem que exercitar, né, o equilíbrio emocional, acho que 99%, tá, por quê? Porque é muita agitação, gente, nós vivemos na capital, é muita agitação, né, é barulho, é, sabe, você, é, é o andamento das coisas, é o lugar que você trabalha, né, o ambiente que você tá ali, é, junto das pessoas, então, é aí que você tem que, né, ir juntando, problema de trabalho, problema em casa, é, questão financeira, tudo isso, é, é, vai, foi, trazendo o estresse pra nós, né, e isso, como o Augusto Cury fala, traz as doenças psicossomáticas, dor de estômago, é, dor na barriga, dor nas costas, é, dor nos ombros, isso é tudo doença que é causada pelo estresse, né, porque as nossas emoções estão lá, né, naqueles picos, né. É, a parte emocional afeta a parte física, né, a gente, como a gente sempre fala, né, ó, a gente tá aqui com uma pessoa que eu não conheço, é Eliones Nunes, tá, Eliones Nunes, ele diz aqui, a pessoa diz aqui, morei uns quatro anos tendo como vizinhos uma república universitária, imagina o estresse suportar esse pessoal, posso imaginar, eu posso imaginar porque meus filhos estudam ali na Liberdade, meu filho, né, agora, é, estuda ali na Liberdade, e, e ali tem muitos bares, né, que o, o pessoal ali, e ali tem, tem muitos, tem muitos estudantes universitários, muita república ali também, e o pessoal vai pros bares ali, é uma bagunça, até pra, até pra buscar o menino na escola, às vezes é difícil, né, mas, legal, gente, bom, vamos lá, é, então, é, ele diz aqui, que o, o estresse, né, ele deve ser tratado com cautela, tá, é, porque os efeitos do estresse trazem grandes prejuízos, tá, e podem até ser fatais, ele chega a dizer aqui, né, o autor aqui, que os, os efeitos do estresse, eles podem até ser fatais, além de trazer muitos prejuízos, é, agora, uma coisa interessante que eu li aqui, eu, eu, eu nunca tinha, é, visto o estresse por esse ponto de vista que o autor colocou aqui, olha que interessante, ele fala o seguinte, que em justa medida, tá, em justa medida, né, o estresse é uma fonte de motivação a ser aproveitada, olha que interessante, pelo menos tem um ponto positivo aqui, né, um aspecto positivo, então, de forma equilibrada, em justa medida, né, o estresse, ele, ele é uma fonte de motivação que pode ser aproveitado, o que que ele quer dizer com isso? Eu vou tentar explicar aqui, ó, ele fala assim, os mecanismos do estresse liberam energia, tá, os mecanismos do estresse liberam energia suficiente para enfrentar quase qualquer situação, né, e ele até diz aqui, que no, no, na língua inglesa, eu não, eu não sei falar inglês, né, mas ele diz aqui, que na língua inglesa tem uma distinção entre estresse e de estresse, tá, talvez quem, se tem alguém aí que manja de inglês, talvez vai entender melhor isso aqui, mas ele fala aqui, que no inglês a palavra estresse é uma condição fisiológica necessária e útil à vida e à sobrevivência, tá, então no inglês o termo estresse, uma condição fisiológica, que vejam um lado positivo, né, é uma condição fisiológica necessária e útil à vida e à sobrevivência, e a palavra de estresse, que seria o contrário, é uma condição de desequilíbrio prejudicial à saúde, então quando a gente fala estresse, né, ou estresse aqui no Brasil, tem mais a ver com essa questão do desequilíbrio emocional, né, que é prejudicial à saúde, né, até eu tava, quando eu tava lendo ontem, ontem eu tava lendo esse texto aqui e eu tava lembrando, né, até uma coisa engraçada, né, que você já deve ter visto em alguns carros, né, Simone, já viu, é, que tem um adesivo, um adesivo, um adesivo, um adesivozinho, um adesivozinho, escrito assim, no stress, já viu essa frase, né, no stress, quer dizer, não stress, né, sem stress, né, tipo, é como se aquele adesivo estivesse passando uma mensagem, ó, não fique estressado, não stress, né, E eu já vi também em alguns outros carros, aí, ó, deve ser tipo de uma sátira, né, um outro adesivozinho dizendo só stress, né, então enquanto um diz no stress, o outro diz só stress, né, porque tem gente que tá assim, só stress, é stress o tempo inteiro, né, mas voltando aqui, gente, então, o autor, ele dá um exemplo aqui desse aspecto positivo, vamos dizer assim, do stress, né, porque, é, ele até dá aqui o exemplo de uma costureira, por exemplo, que tem que entregar uma quantidade de costura, num dia, vamos dizer, na sexta-feira, né, ela tem que entregar, é, uma quantidade de costura na sexta-feira, então, é, quando vai chegando perto daquele prazo de entrega, a pessoa, ela fica mais concentrada, né, o stress aqui, ele termina servindo como uma liberação de energia pra pessoa focar naquele, 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 naquele alvo, né, naquele objetivo, naquela meta, naquele compromisso, entendeu? Então, aí ele até fala aqui, então essa pessoa, ela trabalha incansavelmente, ela concentra-se melhor, porque ela tá focada, eu tenho que entregar essa costura aqui até sexta-feira, eu tenho que terminar esse projeto aqui até tal dia, eu tenho que terminar esse trabalho aqui, esse, né, enfim, essa tarefa que eu tenho que entregar, seja na faculdade, seja no trabalho, enfim, eu tenho data, então, quando vai se aproximando, né, muitas vezes a pessoa consegue, então, focar, né, a pessoa consegue se concentrar, e aí concentra-se, porque tá focado, concentra-se melhor, trabalha mais rápido, né, com maior precisão, é mais produtivo, trabalha incansavelmente, né, às vezes a pessoa nem para pra se alimentar, porque ele tá concentrado ali, então, a energia tá ali naquele foco, né, e aí depois que passa, aí a pessoa consegue entregar o trabalho, aquilo aí dá aquela relaxada, então, ele diz aqui, o estresse é útil nessa ocasião, numa ocasião desse tipo, mas não se pode abusar dessa energia constantemente, né, o problema é que tem pessoas que só vivem assim, né, se você usar a energia positiva do estresse, vamos dizer assim, para certas situações, isso é positivo, mas viver o tempo inteiro estressado, aí a coisa vai ser prejudicial à saúde, né, você queria falar alguma coisa? Não, acho que eu, é brincar, acho que é por isso que quando eu tô estressada, eu faço dez coisas ao mesmo tempo, quando eu tô agitada, estressada, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, parece, né, mas isso é coisa de mulher, né, gente, a mulher tem essa habilidade, né, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, bom, mas vamos lá, é, olha, agora, ele diz aqui, né, os piores efeitos do estresse sobrevêm quando situações como essa, essa que eu acabei de exemplificar, né, quando situações como essa se tornam prolongadas, né, então quando você tá debaixo de estresse o tempo inteiro, aí a coisa se torna prejudicial, né, porque aí já ultrapassou a barreira de defesa do organismo, né, se você tá o tempo inteiro, né, o tempo inteiro, semana após semana, sob estresse, 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 aí a barreira de defesa, ela é ultrapassada, né, e aí complica as coisas, então o organismo começa a sentir as consequências, e olha, gente, tem um ponto aqui que eu tava lendo que faz muito sentido com o momento que a gente tá vivendo, né, porque quando a pessoa tá muito estressada, olha só o que que ele diz aqui, que baixa a resistência do sistema imunológico, né, e aí a pessoa fica mais propensa a desenvolver vários tipos de doença, inclusive fica mais propensa a vírus, né, de gripe, etc. Você sabe, mesmo antes dessa questão do vírus, o próprio vírus da gripe, muitas vezes pessoas que pegam gripe muito fácil, né, porque tem gente que pega gripe muito fácil, né, assim, tem gente que passa às vezes essa pessoa, ela tem um sistema imunológico baixo, por que que o sistema imunológico dessa pessoa é baixo? Um dos motivos, o estresse constante. Não come direito, não dorme direito, tudo isso mexe com o organismo, né? Exatamente. Fica fraca e a junta com as pressões e aí é onde surgem os problemas, como, né, como eu já falei, às vezes a pessoa não sabe por que tá tendo um problema de dor de estômago direto, ou, então, eu mesmo quando eu fico muito, assim, sob pressão, eu já sei qual é o foco, onde é o foco da pressão, ela vai estourar, eu já sei, porque é no organismo, é no corpo, ele vai reagir em algum lugar, então ele reage, tem muita gente, tem muita dor de cabeça, às vezes aquela dor de cabeça é a pressão que você tá vivendo naquele momento, né, então tem várias formas, né, a pessoa tem muitos problemas de dor, dor no corpo, dor na coluna, dor, dor, assim, a pessoa não consegue nem dormir de tanta dor no corpo, então, são tudo questões de doença psicossomáticas, né, que o pessoal fala. É, exatamente, então, veja só, nessa questão aqui, né, É, isso que a Simone falou é muito importante, né, até nesse momento que a gente tá passando, né, espero que ninguém, né, contraia esse vírus, né, a gente tá se cuidando pra não acontecer isso, né, e orando por aqueles que, de alguma maneira, né, estão com suspeita, ou que pegaram, né, esse vírus, né, orando pra que Deus se livre, né, mas aqui a gente tá tratando de uma questão muito prática, né, que se a pessoa se alimentar bem, né, se a pessoa dormir bem, se a pessoa conseguir ter uma vida emocional, assim, mais light, mais equilibrada, sem muito estresse, eu imagino que a probabilidade é menor, né, não é que a pessoa pode dormir bem, se alimentar bem, ter uma vida equilibrada emocionalmente boa e ainda assim pegar o vírus, porque, né, de repente tá aí, né, você teve contato com uma pessoa que tinha o vírus, você pode pegar, mas me parece que, né, quando o organismo, ele tá mais equilibrado, sono em dia, alimentação de qualidade, né, emocionalmente equilibrado, né, e isso fortalece o sistema imunológico da pessoa, e aí, então, a pessoa, de repente, a probabilidade pode ser menor, né, de adquirir, não só vírus do Covid, mas vírus de gripe, outros, ou até outras doenças, ele fala aqui, até outros tipos de doença mesmo, né, e ele fala aqui, veja, esse livro foi escrito antes, né, do problema do coronavírus, mas ele coloca a questão do vírus da gripe, por exemplo, né, então, ele fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, quer ver, ele fala aqui, ó, quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus, né, que uma pessoa pode terminar, quanto maior o nível de estresse, maior a manifestação de sintomas, tá, e até ele diz aqui, ó, alto grau de estresse, tem o dobro de possibilidade de contrair uma gripe, um resfriado, então, veja que, né, o que a gente tá falando aqui, né, gente, por isso que eu gosto... Eu lembro, eu lembro da minha filha que ela, quando ela trabalhava, ela tava no Brasil, que ela trabalhava numa empresa, até uma empresa muito grande, multinacional, e ela atendia muitas pessoas, sabe, então, ela tinha, sim, ela tinha muita responsabilidade, e o grau de estresse dela, né, Ronaldo, era insuportável. Era muito grande. Dia a dia que ela chegava, sim, que ela caía na cama, e ela só conseguia levantar no outro dia, assim, muito cedo pra tomar banho, um café e ir embora. Então, ela adquiria... Ela vivia doente. Ela vivia doente, vivia gripada, com dor no corpo, porque ela tava com a imunidade baixa, né, então, mas a gente logo percebia por quê? Porque ela tinha um nível de responsabilidade tão grande na empresa que ela trabalhava, que ela era muito cobrada e muito pressionada, e aí, como ela... Ela nem se alimentava muito bem, não se alimentava direito, né, não comia as coisas necessárias, né, pro organismo, né, ter equilíbrio no organismo. Então, ela ficava muito, muito gripada, constantemente. Ela desmaiava. Uma hora era uma coisa, uma hora era... Cada hora, cada hora era uma coisa. Falei, nossa, mas o que tá acontecendo? Era o nível de estresse que ela sofria lá. Gente, teve um dia que ela ficou com tanta ansiedade, gente, que ela saiu mais cedo do serviço, veio embora de Uber, que ela tava tão ruim, tão ruim, que eu fui no hospital com ela, eu passei mais de cinco horas com ela lá, tomando soro, porque o grau de ansiedade dela era tão grande que eles fizeram uns exames até do coração nela lá. E eles fizeram um exame no pulso dela pra ver o nível de ansiedade no organismo. E ela tava muito, muito acima. Então, é estresse, né? É o estresse. É. Então, você veja aí a importância, né, gente, dessa questão, né? Quando eu tava lendo ontem isso aqui, a gente tava avaliando o que a gente ia falar hoje, aí eu comecei a ler isso até... Eu fiquei pensando, poxa, é bem propício, né, pra esse momento que a gente tá vivendo. Porque se a gente conseguir ter um equilíbrio emocional mais equilibrado, se a gente conseguir ter as nossas emoções mais equilibradas, isso pode nos ajudar até nessa questão do combate ao vírus mesmo, né? Se o seu organismo vai estar mais resistente, né? Bom, e aí, veja, seguindo aqui, né? O autor aqui, ele diz que o estresse, então, ele tem influência sobre diversas doenças, tá? Diversas doenças físicas. É aquilo que a gente fala. O emocional afetando a parte física, né? Então, tem influência sobre diversas doenças. Enfraquece a mente e o corpo, né? Então, olha os efeitos, tá? Os efeitos. Hoje a gente... Eu já tô vendo aqui que não vai dar tempo da gente terminar. Então, a gente vai continuar falando sobre isso amanhã, tá, gente? Amanhã a gente vai falar sobre como prevenir, tá? Inclusive, usando alguns textos bíblicos, como prevenir o estresse, tá? E como superar, tá, gente? Então, ó, amanhã, preste atenção. Olha que interessante. Primeiro a gente vai ver como prevenir. Como que você previne pra você não ficar estressado. E depois a gente vai falar como superar. Pra quem já tá estressado, como você supera o estresse, tá? Mas isso é pra amanhã. Hoje eu só quero terminar essa introdução aqui que a gente tá fazendo, dizendo então o seguinte, olha. Veja como o estresse, ele termina enfraquecendo a mente, né? A parte emocional e o corpo, a parte física. Então, em três áreas aqui, né? O autor coloca aqui. Primeiro na parte do pensamento. Então, termina trazendo, olha só. Olha só. Dificuldade para pensar coerentemente. Falhas de memória. Falta de concentração. E conceitos equivocados. Você já viu uma pessoa debaixo de uma carga de estresse muito grande? Muito grande? Por exemplo, vai. Quando perde um ente querido, por exemplo. A pessoa fica, né? Naquele momento ali de choque. Recebeu a notícia. Você vê a pessoa... Ela perde o controle. Total. Muitas vezes, né? A pessoa perde o controle. Então, a pessoa tem dificuldade para pensar coerentemente quando ela está debaixo de muito estresse. Falhas de memória. Se você está, né? Assim, no calor ali. Por exemplo, você está numa discussão. Imagina que você está numa discussão. No trabalho, sei lá. A chapa esquentou lá e começou a discutir com alguém, né? Você pode ver que, às vezes, você vai falar e as palavras não saem. Você não consegue lembrar as palavras. Por quê? Começa a dar falha de memória por causa do estresse. Você está debaixo de um momento de estresse. Quando você está mais calmo, você fala melhor. As palavras fluem melhor. Você lembra das palavras melhor. Agora, quando você está debaixo de muito estresse, a memória começa a falhar. Você tem falta de concentração. Até conceitos equivocados. A mente dá uma viajada. Começa a pensar coisa que não bate coisa com coisa. Então, afeta o pensamento. Outra área, que a gente está falando, as emoções. Então, o estresse afeta as emoções, trazendo tensão constante. A pessoa está constantemente sob tensão. Olha só. Medo de contrair alguma doença. Você vê como tem a ver com isso? Tem gente que fica neurótico com isso. Mas até o momento que a gente está vivendo. Se a pessoa está estressada, ela começa a ficar com medo de adquirir esse vírus aí. Não vou dizer que a gente não tem também, né? Porque a gente também tem. Quando eu falo aqui, que a gente está dando algumas dicas aqui, não é que nós sejamos perfeitos, que não sirva para nós. Eu mesmo, tem dias que eu tenho que me acalmar, buscar me acalmar, orar, pedir a graça de Deus, porque eu também fico preocupado. Não quero adquirir esse problema aí. Mas o estresse, ele termina trazendo esse medo de contrair algum tipo de doença, impaciência, irritabilidade. A pessoa, quando ela está estressada, ela fica muito impaciente e muito irritada com tudo e com todos. Termina até afetando os relacionamentos, porque às vezes a pessoa está tão irritada que ela responde rispidamente para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para alguém que está próximo, está certo? E também a questão do comportamento, né? Então, pensamento, emoções e comportamento. Olha só, declínio na fluidez verbal, aquilo que a gente já falou, né? A fluidez verbal, ela declina com muito estresse. E aí também o risco de uso de substâncias prejudiciais, porque a pessoa estressada pode estar mais vulnerável a usar substâncias que não deveria usar, né? Drogas até, está certo? A pessoa que está muito estressada, o comportamento dela é afetado. Então, ela começa a faltar no trabalho, faltar na faculdade, na escola, né? Não é uma pessoa constante, certo? Tem dificuldade para dormir, né? Problemas de relacionamento, como eu já falei. Então, tudo isso aqui são os efeitos, tá? Então, gente, o que a gente precisa? Com a ajuda de Deus, sempre com a ajuda do Senhor, por isso que a gente começou lendo aqui o Salmo, e a gente vai ler um outro texto aqui, vamos ler para a gente fechar aqui, Simone? Vamos ler João 14.1, abre aí, João 14.1, né? Um texto para confortar aqui o nosso coração. João 14.1, tá? Mas antes de ler esse texto aqui, o que nós precisamos fazer então, né, gente? Nós precisamos, né? Inclusive, este que vos fala, né? E esta... Que vos fala também. Que vos fala aqui. Nós precisamos mudar urgentemente o nosso estilo de vida, gente. A gente precisa fazer uma avaliação aí, por isso que você precisa assistir amanhã essa live, porque a gente vai continuar falando sobre isso. A gente precisa mudar urgentemente o nosso estilo de vida, naquilo que está errado, né? Porque o preço pago pela pessoa que está estressada e pela família do estressado é alto demais, tá? O preço que a pessoa estressada e o preço que a família da pessoa estressada paga é alto demais, né? Olha só, quando o rendimento no trabalho é mantido à custa de alto estresse e grande tensão, perde-se a eficiência, né? A pessoa está no estresse o tempo inteiro, debaixo de tensão o tempo inteiro. A pessoa termina perdendo a eficiência, a pessoa termina não sendo eficiente naquilo que faz, né? E quando a duração do estresse é muito grande, existe o risco de sérios transtornos no organismo e na mente, tá? Outra coisa que eu lembrei, assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que vicia também. Vicia na ansiedade, vicia no estresse. Se não está ansioso, parece que tem gente que é assim. Então, a pessoa vicia a ficar assim, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente não vai conseguir, isso não vai ajudar a gente a superar os problemas, os desafios, não vai ajudar a gente a... Se ajudar, você ainda vai lá, mas não vai ajudar, vai piorar a situação, né? Você vê que esse problema do estresse, ele está muito ligado, né? A gente anda junto ali com o problema da ansiedade, né? Está muito ligado. Vamos ler, então, para a gente fechar? Hoje, nós vamos ler João, tá? São palavras de Jesus, tá? João, capítulo 14, versículo 1, que diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então é isso, tá? Não se turbe quer dizer o quê? Não se turbe. Não fique perturbado, né? Que o seu coração não se perturbe. Não se turbe o vosso coração. Que o seu coração não fique perturbado. Não fique agitado. Não fique estressado. Que o seu coração não fique assim. Crede em Deus, crede também em mim. Né? Jesus falou. Crede em Deus, crede também em mim. É. Então, está aqui, né? A palavra de Deus para nós. Para a gente não ficar com o nosso coração aí turbado, perturbado, estressado, agitado. Vamos ler mais um versículo aí, Simone. É. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse, a gente fecha com esse versículo aqui. Segundo Timóteo, segundo. Você está no primeiro. Segundo. Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1, 7. Segundo Timóteo, 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso. Então, aqui, ó. Paulo diz aqui ao seu discípulo na fé Timóteo, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Tem uma outra tradição que diz espírito de temor. Deus não nos tem dado espírito de temor, de covardia, de medo, né? Que tem a ver com essas coisas, né, gente? Com ansiedade, com estresse, medo. Tudo isso aí, tá ligado, né? Paulo está falando aqui. Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia. Mas do quê? Mas de poder, de amor e de moderação. E tem outra tradição que diz de equilíbrio, né? Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder. Nós temos em nós o poder de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Então, Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. É em Deus, irmãos. É na palavra de Deus, é nas promessas de Deus, é nas orientações, nos conselhos de Deus. Nós vamos encontrar o equilíbrio para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? Amém. Então, é isso aí, tá? Nós vamos cantar um avô, você pega lá o violão. Então, eu quero te convidar para estar conosco amanhã, de novo, tá? Amanhã cedo. A gente vai voltar para fechar. Provavelmente amanhã a gente fecha esse assunto aqui do estresse. E aí, essa semana ainda, a gente vai tentar falar outros assuntos ainda sobre saúde emocional, tá? Porque a gente precisa aprender sobre isso, né? E praticar na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Jesus, meu amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor. Jesus, meu guia, meu amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. Jesus, meu amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. Seu amor, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. Seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, Seu amor. Seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Amém. Isso é bem apropriada, essa música. É, Jesus, meu guia, é. Você tinha escolhido já por esse tema? Então, foi direção de Deus, né? Olha que linda a letra, né? Jesus, meu guia, é amigo e protetor. É. Ele é o meu bom pastor e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o Seu poder e Seu amor. Olha, a gente acabou de ler o versículo que fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Olha aqui. Me dá o Seu poder e Seu amor. Exatamente como o texto que a gente leu, né? Amém. Vamos orar, irmãos? Graças a Deus, né? Por essa manhã, nós vamos pedir a Deus, então, a Sua graça. Como a Simone orou ontem no final do culto, eu vou orar agora. Amém? Vamos revezando aqui na oração. Bom, nós vamos orar, irmãos, pelos pedidos, tá? Por todos os pedidos de oração, né? Vários pedidos têm chegado a nós. São muitos pedidos. Às vezes a gente não consegue lembrar de todos. A gente até pede que os irmãos nos perdoem aí quando a gente esquece, né? Dos pedidos, de alguns pedidos. Mas vamos colocar aqui aqueles que nós lembrarmos, né? Amém? Amém. Então vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração agora diante do Senhor. Primeiramente para agradecer, Senhor. Obrigado. Agradecer por mais este dia. Agradecer, Pai, porque as Tuas misericórdias já se renovam, já se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigado por Tua graça, obrigado por Teu amor, obrigado pelo Teu poder, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, pela saúde, obrigado pela provisão, obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por todas as Tuas bens, por todo o Teu cuidado sobre nós, sobre todos os nossos queridos. Obrigado por esta live, desta segunda-feira, que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos uma vida emocional equilibrada, Senhor. Nos ajuda a vencer também este outro problema, Senhor, que está afetando milhões de pessoas no mundo hoje, que é o problema do estresse. Nos ajuda, nos dá o equilíbrio, Pai, que nós precisamos para vencer este desafio, Senhor. Pai, também queremos colocar diante do Senhor os pedidos de oração dos irmãos. Eu quero me lembrar aqui, Senhor, da família do nosso irmão Renatinho. Quero colocar a vida da Adriana, a vida do Douglas, que estão com suspeita do Covid. Pedimos que o Senhor guarde e sustente a vida deles, o organismo deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles fiquem completamente curados, Senhor, seja ou não o Covid, que eles fiquem completamente curados. Outras pessoas, Pai, também o irmão Carlinho sempre tem pedido oração ali por uma pessoa que ele conhece, chamado Dr. Carlos. Senhor Jesus, também a parente da nossa irmã Angélica também está com esse problema, Senhor. Eu não me lembro agora o grau de parentesco, nem o nome, mas sei que também há uma situação ali, pedimos a Tua graça. Senhor, nós oramos também, eu li aqui a nossa irmã Rosa Madruga pedindo oração ali pela sogra do irmão Orlando, Senhor, também. Visita aquela vida, Senhor, visita também o Orlando, a Célia, que estão ali naquela batalha, Senhor, com os pais da Célia, que são idosos. Dá graça ali para eles, Pai. Enfim, Senhor, cada pedido de oração que as pessoas têm feito, por problemas de saúde variados, problemas emocionais, problemas físicos, problemas até mesmo espirituais. Senhor, dá a Tua graça, traz a Tua cura, traz, Deus, a Tua libertação, em nome de Jesus. Senhor, abre as portas aos que precisam de portas abertas na área de finanças, na área de trabalho, na área de recursos. Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor. Senhor, Pai, em nome de Jesus, oramos, Pai, continuamos orando, Pai, pedindo por misericórdia, faz cessar esta praga, Senhor, que está assolando aí, infelizmente, ainda tantas vidas. Faz cessar, Pai, esta praga. Senhor, dá a sabedoria aí para que os médicos, os cientistas possam ter, Pai, a direção para medicamentos, para vacinas. Senhor, faz cessar esta praga. Nós Te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o nosso país também. O nosso país está num momento difícil, Pai, num momento de crise política, num momento de polarização política muito grande, Pai, que está realmente sendo um perigo, Senhor, esse processo que o nosso país está passando. Então, tem misericórdia, Senhor, do nosso Brasil, Pai, que se encontre um caminho aí, Senhor, para que o Brasil possa continuar caminhando, Senhor, para que as pessoas vivam as suas vidas de maneira pacífica e ordeira, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, tem misericórdia do nosso país. Senhor, enfim, Pai, em nome de Jesus, visita cada vida. O Senhor sabe quais são as necessidades, os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. Nós pedimos que o Senhor agora esteja, Pai, ouvindo a oração, atendendo ao clamor, sempre segundo a Tua vontade. Nós oramos nesta manhã, pedindo que o Senhor nos guarde hoje e no decorrer desta semana, Pai, nos guarda, nos protege, nos livra, Pai, de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os nossos queridos todos, Pai, guarda a nossa, Pai, saída e a nossa entrada, Pai. Aqueles que precisam sair das suas casas para trabalhar, para alguma outra atividade, Senhor, necessária. Guarda, Pai, guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Nós te pedimos amém. Graças a Deus. Amém. Amém, gente. É isso aí. Olha, se você está assistindo a essa live e ainda não curtiu, curte aí. Tem gente que esquece de curtir, né? Assiste e esquece de curtir. Então, curte aí, se possível, compartilhe, né? Daqui a pouquinho, para quem está na minha lista de transmissão, eu vou mandar o link dessa live de hoje, tá? Aí você pode compartilhar com outras pessoas também. É um tema interessante, né? Você fala, ó... É, é verdade. O casal aí, esse casal de intrometido aí, está falando aí sobre estresse, ouve aí e tal, né? Porque a gente, além da gente trazer um tema que é atual, a gente está tentando ministrar de acordo com a Palavra de Deus, né? Então, a gente vai semeando a Palavra de Deus no coração das pessoas. Então, compartilhe aí, tá bom, gente? E é isso aí, né, Senhorita? Tem um dia calmo, não estressado, né? Vão surgir pessoas, né? Que vão te estressar. Situações, né? Situações, mas, né? Fala, não vou me estressar, vou manter o meu equilíbrio emocional hoje, amém? Você sabe que a Simone agora, ela está... Ela pegou aqui um hábito, viu, gente? Bom, até eu estou imitando ela, de ouvir uma música clássica, sabe? É... Enquanto ela está aqui trabalhando, ela coloca uma música clássica aqui no YouTube, né? O violoncello, o violoncello e tal. E eu lembro, quando eu estive tratando dos meus problemas emocionais, que eu já falei para vocês, que eu tive há 11 anos atrás, um dos médicos que eu fui, ele falava mesmo isso, né? Ele até falou, na época ele falou, ouve a Cultura FM, né? Que é a Rádio Cultura FM, que é só música clássica. Ele falou, coloca na Cultura FM, vai ouvindo umas músicas clássicas e tal. Mas, você tem o YouTube hoje, coloca aí, é... Música Instrumental. É, Instrumental. É, Música Instrumental. Aí você põe o que você quer. Violino, violoncello, piano. E tem umas músicas bem legais, assim, e tal. Você... Ali... Gente, porque eu vou falar, tá? Né? Mesmo notícia de política, tem hora que eu fico tão estressado com esse negócio de política, que aí eu falo assim, eu tenho que ouvir uma música clássica, né? Então, boto lá, às vezes é a hora que eu vou tomar banho, né? Ou em um outro momento ali, coloco, né? Tem que apreciar, como diz Augusto Cury, tem que apreciar o que é belo, né? Apreciar o belo, né? É. Então, e às vezes evitar de ficar ouvindo só coisas que vão te estressar, né? Exatamente. A gente tem que ser... A gente tem que usar a inteligência emocional. Entendeu, gente? Os especialistas aí na área da saúde mental dizem, a gente precisa usar a saúde emocional. Desculpa. A inteligência emocional. O que é ser inteligente emocionalmente? Para de ouvir aquilo que te causa estresse. Se você não tem necessidade de ouvir, né? Claro que a gente não pode ser alienado. Eu sempre falo isso. A gente não pode ser alienado, né? Claro que você tem que ter informação, você tem que saber o que está acontecendo. Mas não precisa em excesso. Porque às vezes é o excesso que nos causa estresse, sabe? Então, se informou, já sabe o que está acontecendo, né? Vai fazer alguma outra atividade, né? Que não vai te causar estresse. Mas sobre isso a gente fala amanhã, tá bom? Faça uma caminhada, faça outra música. A gente já começou a falar a parte de amanhã. Tchau, irmãos. Deus abençoe a vocês. Fica na paz. Boa segunda-feira, boa semana a todos, tá? Deus abençoe.